e você vai deixar a vida te levar quem você quer ser o que você vai fazer acredito que nós podemos te dar uma direção e te ajudar aqui você vai aprender inglês e francês e como fazer o seu currículo e a sua carta de apresentação para conseguir o seu trabalho no Canadá é agora mexa-se e muda sua vida corajosa mentindo onde você nunca foi antes você sabe que você e você pode mudar sua vida, é tempo de fazer de seus sonhos uma realidade na sua vida. Nós vamos ajudar vocês agora. Aqui, você vai aprender a ter uma conversa decente com as pessoas ao redor de você, na sua vida, sobre seu lugar de trabalho e e obter seu novo trabalho, na sua vida. Na sua vida, você vai aprender pequeno a pouco essas coisas. Você não tem necessidade de se preocupar. Veja agora. Allez audacemente lá onde você nunca foi auparavant. ouparavant. French question words who, what, when, where, why, and how much, how much, how many, Combien, how much, how many, Combien delivers as to, how many books do you have, Combien cacaud, how much does it cost, when, quand, when, quand part latrine, when does the train leave, where, ooh, where, ooh, sent less toilets, where are the toilets, how, comment, how, comment eats vows venue, how did you get here, why, perkwoy, why, perkwoy rye is vows, why are you laughing, which, kel, quell, mf, which, lekel, lequell, which one, what, qst ck, what, what, qst ck say, what is it, who, why, who, qst c, who is it. Vous continuerez à écouter cette vidéo pour avoir ce qui manque. Alors restez à l'écoute. Ne soyez pas naïf et cliquez sur les boutons s'abonner et aimer et aidez-nous à atteindre plus de personnes. Maintenant, continuons d'avancer. Petite histoire, petit poulet, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un poulet. Ses amis l'appellent petit poulet. Petit poulet vit dans une petite maison de poulet normal, dans une petite ville normale. Il n'est ni grand, ni petit. Il n'est ni gros, ni maigre. Il n'est ni intelligent, ni stupide. Petit poulet est un poulet tout à fait normal. Par une matinée tout à fait normal, petit poulet mange son petit déjeuner dans la cuisine. Il aime les toasts, avec du beurre et le café à la crème. Il lit les nouvelles. Il voit une histoire terrifiante avec un titre terrifiant, qui dit « Le ciel est en train de tomber ». Il a si peur qu'il laisse tomber son toast dans son café. Plouf. « Le ciel est en train de tomber. Le ciel est en train de tomber. Je dois prévenir tout le monde », crie petit poulet.